Festa das Crianças Eu estarei às dez e meia da manhã E o Roteiro Freire Pô rapaz E é isso ai galera, espero vocês Valeu Festa das Crianças A Gostei Pedro, nosso muito obrigado E obrigado por estar feliz por recebê-lo Você é uma inspiração para nós trabalhamos em cultura Que você tenha uma longa vida Um trabalho belíssimo que você continua E para nós foi uma injeção de ânimo Você nos mostra que a cultura no Brasil ainda tem jeito Você é o maior exemplo disso, viu? Obrigado Foi isso aí, menino, tamo junto ... do nosso patrimônio histórico Igual que é uma cidade do patrimônio histórico nacional O Brasil começou por aqui Nós estamos completando 481 anos esse ano Tá bom? Então é uma alegria tê-los aqui E você faz também Tá bom? Muito obrigada E você faz um cordel pra iguáter E você faz um cordel pra iguáter É boa? Rufem os tambores Quem ficou em primeiro lugar? A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau